Senhoras e senhores, mais um vídeo falando sobre periféricos E dessa vez falando sobre uns assuntos que vocês mais gostam que é sobre headset Fazia um bom tempinho que eu não falava sobre headset aqui no canal E sério, no vídeo de hoje eu me dediquei muito na pesquisa e eu encontrei cada modelo top Inclusive tem alguns modelos relativamente raros de marcas bem conhecidas e que são excelentes Bom, mas então sem mais violação, bora logo pro vídeo E só lembrando rapaziada, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição e detalhe Aqui na descrição também eu vou deixar um link que é um Google Documents pra você preencher um formulário Pra você que quer participar do setup dos inscritos, sim, a gente vai abrir esse quadro aqui no canal E diferente dos outros canais, aqui eu vou fazer uma parada meio exclusiva E vocês vão perceber que eu peço o número de telefone e o e-mail de vocês Isso porque a gente vai começar a premiar os ganhadores desse setup dos inscritos, desses quadros Então se você quiser participar, acesse o link aqui na descrição E só um detalhe, a gente vai zoar, a gente vai brincar Então pra você que não quer, tipo, não quer ser zoado nem nada disso, óbvio, é uma brincadeira Mas caso você não queira, não mande, tá? Por gentileza Porque o intuito é só se divertir Mas normalmente o link vai estar aqui na descrição Então bora logo pro vídeo Então vamos lá, vamos começar pelos modelos mais baratinhos Eu vou começar com modelos de 100, abaixo dos 100 reais na verdade E vou até modelos mais premium, em torno dos 400, 500 reais Então essa lista tá bem completa Então vamos lá, abaixo dos 100 reais a gente tem normalmente duas opções principais Na verdade eu diria três, mas aqui eu vou citar duas Que no caso é o headset comum, padrão Ou seja, aquele headset que entra na sua cabeça e tem um microfone aqui A gente também tem os modelos que são os headphones Que normalmente às vezes vem com microfone E a gente tem os fones de ouvido Que basicamente são aqueles que entram no seu ouvido Então vamos começar pelos fones de ouvido Porque vocês vão perceber que eles tem um custo-benefício maior Quando a gente fala de produtos baratos E sem dúvidas eu acho que o que ganha em questão de custo-benefício Sem dúvidas mesmo É o KZ-EDX Pro Cara, esse fone é simplesmente surreal Ele é absurdo em questão de qualidade Já começando que você encontra ele abaixo de em torno, tipo, dos 80, 70 reais Ele tem bastante variações de cores Então, tipo, cara, você encontra muitos modelos Desde o modelo 100% transparente, até por um modelo um pouquinho mais escurinho Um modelo com detalhezinho dourado É a coisa mais linda esse fone Esse aspecto, ele tem um design muito moderno Cara, quando você consegue ver os componentes internos Ele é muito lindo, não tenho o que falar Realmente ele é sensacional em questão de design Além disso, ele tem um design super ergonômico Que basicamente, cara, ele entra no seu ouvido E ele dá uma volta no seu ouvido Então, tipo, ele realmente fica muito fixo Então, realmente, ele é um fone muito profissional Em todos os aspectos, como eu disse Mas o principal fator de escolha dele Que, inclusive, é o principal fator de recomendação hoje É o áudio desse cara Ele é imbatível Isso porque aqui a gente já tem um áudio extremamente profissional Pela faixa de preço dele Ele é um áudio muito bom E, inclusive, ele é muito recomendado por profissionais de áudio Eu acompanho alguns canais que falam sobre isso E todos, cara, falam muito bem desse fone Cara, é simplesmente um fone com uma qualidade indescritível E só um detalhe Eu recentemente falei no vídeo que eu falo sobre o meu setup Que eu não uso mais headset Tem um motivo bem interessante por trás disso Isso porque, pra quem não sabe, headset te deixa calmo Te ajuda a deixar calmo Além disso, eu tava perdendo o costume de usar headset Eu tava usando mais fone Então, basicamente, eu perdi Cadê meu fone? Ah, basicamente, eu uso esses fones Sem fio, com isolamento ativo Cara, eu me acostumei muito com isso É muito mais confortável É muito mais prático pra mim O headset tava ocupando muito espaço Eu acho ele muito grande Então, eu realmente me acostumei muito com o fone Então, tá aí mais um benefício que você tem com o fone, tá? Mas, eu sei que tem gente que não gosta disso Não gosta desse tipo de modelos Então, vamos pros headsets de verdade Bom, então, abaixo dos 100 reais Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de recomendar O Fortrek H2 E também o Redragon Estila Porém, contudo, todavia Eu recentemente encontrei um modelo ainda melhor que os dois E que, inclusive, é mais barato que o Redragon Estila E é sensacional em questão de custo-benefício Esse se chama Mancer Twin... 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 Bom, até onde eu sei, a Mancer é basicamente uma extensão da Pichal Até onde eu sei, eu posso estar errado Mas, o que eu gostei desse headset primeiro É com relação ao design dele Aqui, a gente já tem um design muito mais ergonômico Isso porque o Fortrek e o Redragon Eles são dois headsets que eles são redondos E esse modelo, ele é oval E pode parecer besteira Mas isso faz muita diferença Isso porque o formato da nossa orelha Pra quem não percebeu Ela é meio oval Então, meio que, tipo Isso respeita o formato da sua orelha Isso ajuda muito na ergonomia Ajuda muito também no conforto E, principalmente, também ajuda um pouquinho Com relação ao isolamento Não é nada demais Mas eu percebo uma diferença As espumas são relativamente boas Mas, cara, não é nada absurdo Até porque é um headset abaixo dos 100 reais Ele já traz uma construção toda em plástica O que é meio que padrão também pra essa faixa de preço O áudio dele é bom, ele tem um driver de 50mm Que é basicamente padrão dentre os headsets Ele vai te entregar um áudio bom Vai te dar um áudio muito responsivo com relação aos jogos E eu percebi também que ele tem um grave bem presente Pela faixa de preço dele também Mas o que eu achei mais interessante É que, além dele já vir com o LED Ele também tem um microfone muito bom Obviamente, não é um microfone, tipo Essa qualidade aqui que vocês estão ouvindo Mas, ainda assim, é sensacional pela faixa de preço Ele entrega muita qualidade É um áudio, tipo assim, muito bom pela faixa de preço Ele é um áudio bem limpo Bem claro Você consegue ouvir a voz com bastante clareza E é isso que eu mais prezo no microfone de headset Então, é sensacional E com relação ao seu preço Você encontra ele variando em torno aí dos seus 80 reais Subindo só um pouquinho o nosso orçamento A gente também já encontra o Redragon Healas Esse headset, eu quis citar ele Porque ele ganha do outro em alguns comparativos Algumas certas coisas ele acaba ganhando Mas, basicamente, aqui A gente tem um headset todo feito em plástico Com as hastes em plástico, inclusive Que não é o que eu mais recomendo Com relação ao conforto A gente tem uma qualidade um pouquinho superior As espumas são um pouco mais confortáveis É de uma qualidade um pouquinho melhor Ele também já é P2 e USB E, no geral, ele ganha mais por trazer um conforto um pouquinho maior E também pelo cabo já ser texturizado Porém, contudo, todavia Eu recomendaria você economizar um pouquinho mais E já ir para os próximos modelos Porque você vai vender, tipo, 20 reais de diferença E você consegue um outro patamar de headset E com relação ao seu preço Você encontra ele variando em torno dos seus 130 reais E aqui vamos citar dois headsets De uma marca muito famosa Que é muito comentada Principalmente no ramo de headsets Ela é muito conhecida por fazer headsets incríveis E ela ficou muito conhecida por um modelo em específico Que é o Havit H2002D Mas calma, eu não vou citar o Havit H2002D Sim, eu recomendo muito esse headset Eu vou deixar o link dele também aqui na descrição Porque ele é sensacional Era o modelo que eu usava Mas, como eu disse, eu parei de usar headset E para variar dos outros vídeos Eu resolvi trazer mais dois modelos dessa marca Que são, ó, sensacionais Essa marca realmente é muito boa Detalhe, não estou ganhando um centavo Para falar de nenhuma marca aqui, tá? Mas, realmente, em questão de headset Ela faz, cara Ela tem um capricho sensacional Então vamos lá, os modelos que eu vou citar aqui Começando aqui pelo H2008D Resumidamente, em comparação com o H2002D Eles são basicamente muito semelhantes Principalmente em design Eles tem aquele mesmo formato Que é meio retangular Com as bordas meio arredondadas No estilo meio oval Mas que mudei com relação ao design E também um pouquinho da construção Então aqui a gente tem uma presença maior de metal No acabamento do headset Normalmente o Havit ele vem com a construção Das hastes em metal O resto é mais ou menos plástico E o acabamento ou outro é de metal Porém o H2008D Ele tem como se fosse um detalhe em volta Cara, ele é a coisa mais linda Além disso ele tem uma variação de cor Que eu acho muito mais bonita A espuma também é um pouquinho mais confortável Você percebe que ela é um pouquinho mais cheia E sem zoeira Havit em questão de conforto Cara, é nota mil É muito bom Isso que eu uso óculos E eu uso brinco, tá? Duas coisas que assim É o inimigo do headset, velho Brinco principalmente Tem que ser modelo muito específico de headset Porque ele acaba furando Como ele aperta a orelha aqui Ele acaba furando E é muito ruim, tá? Mas esses modelos que eu usei, cara A qualidade é muito boa, velho Eu não sei como os caras conseguem A espuma é muito boa A textura dela, só pra vocês terem uma ideia Lembra muito aqueles travesseiros de astronauta Mais ou menos Que tipo, se aperta e ele volta O dela se aperta Ela fica um pouquinho mais tipo Ela parece que se adapta Eu acho que é um bagulho bem interessante Eu não sei como é O modelo de espuma em específico Mas é muito bom Outro ponto que me faz gostar muito desse modelo É que ele traz um áudio muito equilibrado Ou seja, não tem nem muito grave Nem muito agudo É um áudio tipo, perfeito na minha opinião Ele é bom pra você assistir vídeo Bom pra você editar vídeo Bom pra você ouvir música Pra tudo no geral Eu particularmente prefiro fones assim Até esse modelo aqui que eu uso Ele não é mais vendido É um Honor Earbuds 2 Lite Ele tem essa característica De um áudio muito equilibrado E eu gosto muito disso Isso porque você consegue Ter uma variedade de uso pro fone Então ele não fica só Pra um tipo de música em específico Ou pra um tipo de vídeo Que você gosta Ou alguma coisa assim Já o outro modelo Que esse é menos conhecido ainda E é um dos modelos Que eu gosto muito de recomendar Que é o H2015D Esse modelo não ficou tão famoso Aqui no Brasil Pelo que eu vi A Havit não fez tanta propaganda dele Mas pra resumir a história aqui Ele é basicamente idêntese Com esses outros modelos Eles são muito semelhantes Em questão de qualidade De construção Eu prefiro recomendar esse modelo Porque ele é mais ergonômico Em comparação com os outros Isso porque se a gente analisar O Havit Ele tem esse design que eu falei Ele é meio retangular Ele é um pouquinho oval só Esse modelo que eu tô falando Que é o H2015D Ele é oval E ele ainda é inclinado E aqui se a gente analisar A nossa orelha É exatamente assim Ela é inclinadinha E ela é oval Então ele respeita muito Esse formato da orelha O que torna ele melhor E mais ergonômico Então ele se encaixa melhor Nesse formato E também vamos combinar Um design muito mais bonito Eu prefiro esse design Meio oval assim Eu acho ele mais bonito Mais elegante tá Mas é uma opinião minha Aí vai de gosto de cada um E o ponto principal Que é característico Da Havit É com relação ao microfone Cara O microfone desse headset É surreal É muito bom a qualidade O único ponto negativo De headsets Isso em todos os modelos Inclusive O único problema Desses headsets Na verdade é o problema Dos headsets no geral E isso vale Para os outros modelos Que eu citei É com relação ao volume Eles sempre são muito estourados Mas calma Você pode regular isso No próprio Windows mesmo Você vai lá e configura Mas cara Em questão de qualidade É um microfone sensacional Já serve para você gravar vídeo Fazer live Eu super recomendo E todos esses modelos Que eu acabei de citar Inclusive O H2002D Eles estão variando Em torno dos seus 140 Até 180 reais Talvez o único modelo Que esteja um pouquinho Acima disso Seja o H2015D Porque como eu falei Ele é um pouquinho mais chato De você encontrar Um outro modelinho Muito bom Que eu encontrei Tipo Cara Pesquisando mesmo Acabei encontrando E eu fiquei chocado E eu quero comprar ele É um fone de gatinho Sim eu quis citar Um fone de gatinho Porque cara Vocês me pedem muito Eu não sei porque Qual que é o diferencial Que vocês veem nisso Mas eu vejo Que tem um público Para isso Novamente repetindo Eu vou comprar Mas resumindo Eu encontrei esse headset Ele não tem um nome Específico Até porque Ele é um produto Que a gente chama De White Label Ou seja É uma empresa Que fabrica o resto Põe a marca Isso é muito famoso Na China Os caras fazem direto Inclusive Esse próprio Havit É um exemplo disso Se você pesquisar O headset fala em morcego Você vai perceber Que ele é exatamente O mesmo design do Havit A única coisa que muda É um detalhezinho ou outro As marcas fazem isso Mas no final das contas É o mesmo produto Mas resumidamente Ele é um modelo Até mais baratinho Desse que eu acabei de citar Ele tem uma construção Muito boa Ele parece ser um headset Muito rígido Bem sólido Com relação a conforto Não é um dos melhores Dá pra ver Que a espuma Não é também Uma das melhores Uma das mais macias Porém eu gostei muito Desse modelo É que ele já é De ajuste automático Que é o melhor Para modelinhos mais baratos O áudio e o microfone Deles são relativamente bons Na verdade O áudio principalmente É muito bom Mas o principal fator Que me chamou a atenção Além da construção De ele ser um headset Bem rígido E dá pra ver Pela foto cara Você percebe Que ele é um headset Bem robusto É que ele é um headset Muito lindo cara Ele é muito bonito Ele tem esse detalhezinho De gatinho Mas você pode tirar As orelhas até onde eu vi E o negócio que eu gostei muito É que os LEDs Eles ficam na haste Então cara Dá um efeito Parece que a haste É toda luminosa Parece que ela é feita de LED É muito louco esse efeito E é por isso que eu quero Comprar ele cara Eu achei muito da hora Esse LED velho Literalmente é só por isso Mas comenta aí Se vocês querem que eu compre Que eu traga a review Que eu vou trazer tá Com relação ao seu preço Você encontra ele variando Em torno dos seus 120 130 reais Ele é bem baratinho mesmo Já falando de marcas Um pouco mais premium A gente também tem o JBL Quantum 200 Normalmente eu recomendo O Quantum 100 Mas acontece que o Quantum 200 Tá até mais barato Que o Quantum 100 Então eu vou recomendar ele Porque basicamente A gente tem um patamar Um pouquinho a mais de evolução Então a gente tem um design Mais robusto Ele é um headset bem mais volumoso A gente até percebe isso Ele parece até um pouquinho maiorzinho Assim Não sei muito bem explicar Mas dá pra ver que ele é um pouquinho mais Mais grandinho não né Um pouquinho maior Ele tem uma construção Um acabamento bem superior As espumas também Cara a espuma é maravilhosa A espuma é dessa grossura assim E ela é bem macia Ela é muito bem feita O único problema é Se você talvez seja muito orelhudo Não seja uma das melhores opções Porque dá pra ver Por conta dela ser muito grossa Ela acaba tipo Meio que não dá tanto espaço Assim pra caber a orelha tá Mas não é nada demais É só se você for um caso Muito muito fora da curva tá O microfone desse modelo É relativamente bom tá Não é nada absurdo É um microfone que você olha Tipo você fala É de headset tá Dá pra notar Não é um áudio encorpado Sabe Não dá pra notar Que é um áudio mais de headset O microfone não é removível Porém é aquele modelo lá Que você faz assim Que você consegue levantar E o ponto principal De destaque desse modelo Obviamente vocês devem saber Que é com relação ao áudio Cara JBL É referência em áudio Simplesmente o alto-falante É incrível É uma qualidade impecável Se você busca um headset Com fidelidade de som Esse é um dos melhores modelos E é um dos que eu mais recomendo E um outro diferencial também Que eu quis citar É com relação ao cabo O cabo dele já é texturizado E que sim faz muita diferença Isso Mas de resto Ele basicamente tem Esses pontos a mais aí Em comparação com o Quantum 100 Tá Com relação ao seu preço Você encontra ele em torno A seus 180 reais E calma que a gente ainda Vai falar de um modelo Mais barato ainda Na minha opinião É um dos modelos Que mais vale a pena Você comprar Principalmente se você quer Comprar aqui no Brasil Tá O Ravit Eu recomendo mais você importar Bom aqui eu já vou ser muito direto Esquece HyperX Esquece Logitech O bagulho aqui é Corsair E aqui eu tô falando Do Corsair HS35 Simplesmente o melhor Custo benefício da Corsair Cara esse modelo Foi um dos modelos Que assim Tipo Ela mais surpreendeu Quando ela lançou Ele é um dos modelinhos Mais baratos Que você encontra da Corsair Até porque a gente tá falando De uma marca tipo Meio estilo HyperX Logitech São marcas mais premium Mas na minha opinião Ele é uma das melhores opções E seria um dos modelos Que eu iria hoje em dia Então vamos lá Já começando aqui De uma construção de plástico E o diferencial É que é um plástico Bem robusto A gente percebe isso Porque é um plástico Cara É muito mais resistente Você olha só pela imagem Você já vê que ele tipo assim Ele é muito Tipo Você percebe Que ele é mais resistente Além disso As estruturas da haste Elas já são feitas em metal Que como eu disse É o que eu mais recomendo Não recomendo você Comprar muitos modelinhos Com haste em plástico Porque elas tendem a quebrar mais Mas vamos começar a falar Dos pontos principais De destaque desse headset Que é primeiro O conforto Que na minha opinião É o ponto mais evidente dele Ele traz espumas Muito confortáveis São espumas bem espessas E grossas Então são boas Tem um isolamento muito bom Mas eu acho que o ponto principal delas É com relação ao material delas Isso porque Diferente dos outros A gente tem tecido Ao invés de corino Corino é basicamente Um material sintético Que é usado Nas espumas do headset É o material dessa cadeira Por exemplo Normalmente ele serve Pra simular couro E cara Acontece que ele é Muito quente Muito quente Inclusive Esse é um dos motivos principais De eu ter parado De usar o headset Cara É muito quente Não dá pra usar Principalmente Porque tá um calor infernal Vocês não tem noção Então cara Principalmente se você mora Em regiões mais quentes Como por exemplo Norte Nordeste Eu super recomendo Já usei espuma de tecido E posso falar com propriedade Que é muito melhor Esquenta muito menos Tirava meu headset antigo Que era o Havit Como ele usa corino Cara o bagulho Tava tipo assim Escorrendo de suor Era bizarro Além disso Aqui a gente já tem Um microfone removível E cara É um microfone muito bom Ele é mais ou menos A mesma pegada aí Dos Havits Com um grau Um pouquinho abaixo De dia Não é uma qualidade Tão absurda assim Mas já é um microfone Bom o suficiente Pra você fazer uma live Gravar um vídeo Mas normalmente Ele traz aqueles problemas Do headset Ou seja O volume é muito alto Então você vai ter que Quando você plugar Você vai ter que controlar O áudio Mas é uma coisa muito simples É só você mexer no Windows E já resolveu E com relação ao seu preço Como eu disse Ele é mais barato até Ele custa em torno De seus 150 reais Ele tem várias variações De cores E pra finalizar O rei do custo benefício Eu não encontrei Nenhum headset Que vai de frente com ele Nada Nada mesmo Que é o Hexa E1000 Essa marca aí Ela é pouco conhecida Mas eu já testei Os headsets dessa marca Inclusive ela já me enviou Uns modelos E cara Simplesmente Esse modelo É sensacional É muito bom A qualidade dele Isso porque aqui A gente já tá falando De um headset wireless Extremamente barato Só pra vocês entenderem Wireless e Bluetooth O Bluetooth Ele se conecta Com outro dispositivo Bluetooth Wireless Ele vem com um USBzinho Que você pluga E ele vai se comunicar Com esse USBzinho Tá Eu espero que isso Teja sido claro Antes que me perguntem Ah tem latência Caralho é 4 Não cara Você não vai notar A diferença de latência A latência é muito mínima É tipo assim É tão baixa Que é impossível Você olhar Olho nu Cara É impossível você ver Isso a olho nu Você tem que pegar Uma câmera de câmera lenta E olhar isso Centro a centro Tá ligado E eu falo com propriedade Porque eu basicamente Uso tudo sem fio No geral aqui A gente tem uma construção Bem robusta também Aquela pegada de plástico Com uma mistura de metal Ele tem um áudio muito bom Um áudio bem presente Excelente pra jogar O único ponto que caga Na missão E cara Isso em todos os modelos Sem fio Que eu já testei É horrível É com relação ao microfone É uma merda É muito ruim É o famoso microfone de avião Porque cara É uma qualidade tão lixo E é de todos os modelos Que eu já testei sem fio Não tem um Que tenha uma qualidade De microfone boa Eu não entendo Por que que isso acontece E cara Até modelo topo de linha Tipo o HyperX da vida É a mesma coisa É um lixo o microfone Mas é aquele modelo Que tipo assim É ruim Mas é escutável Dá pra você usar Numa caldo do Discord Pra você jogar Mas esquece Gravar vídeo Fazer live Fazer live Talvez seja um caso a parte Mas cara Gravar vídeo Esquece mano É uma qualidade muito ruim Mas o que ganha É com relação ao preço Que ele tá custando Em torno de 250 Até 300 reais O que pra um headset Sem fio Com o nível de qualidade dele É cara Imbatível esse preço Você não encontra nada Nessa mesma faixa de preço E novamente rapaziada O link de todos os produtos Vão estar aqui na descrição Tudo bem separado E organizadinho E eu acho que é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder os próximos conteúdos Lembrando Eu tenho outras redes sociais Eu acho que é isso Eu fico por aqui Valeu E falou E falou